Eu tenho confiança que o Senado Federal vê o interesse maior do Brasil. O presidente Lula se colocou contra, o PT se coloca contra, mas em 2002, quando o PT assumiu o governo brasileiro, a Petrobras tinha 120 mil terceirizados. Hoje tem 360 mil terceirizados. Em 2002, quando o PT assumiu o governo brasileiro, a Caixa Econômica Federal tinha 24 mil terceirizados e hoje tem 48 mil terceirizados. O Banco do Brasil tinha 2 mil terceirizados. Hoje tem 42 mil terceirizados. Então, como é a explicação do PT? Os governos do PT, o presidente Lula, quiseram o prejuízo desses trabalhadores? Isso é que deve perguntar para eles.